Programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação Superior na Graduação A Universidade Federal de Itajubá, por meio do Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação, IESTE, é uma das oito instituições de ensino superior brasileiras contempladas no Programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação Superior na Graduação, financiado pela CAPES, Coordenação de Pessoal de Nível Superior, e Fulbright, Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil. Os objetivos gerais deste programa são criar ambientes propícios para o desenvolvimento do pensamento criativo, com sólida base teórica da capacidade de inovação e de empreendedorismo dos graduandos em engenharia, gerar modelos inspiradores de currículos, de metodologias de ensino, aprendizagem e de gestão de cursos de graduação, reprodutíveis no conjunto de sistema de ensino superior brasileiro, formar redes de colaboração acadêmica entre o Brasil e os Estados Unidos da América para o aprimoramento da qualidade da educação na graduação e alinhamento com as tendências internacionais da área de engenharia. Olá, eu sou o Rodrigo, coordenador da Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Itajubá, e vou comentar um pouco da nossa inserção dentro do projeto CAPES Fulbright Embaixada Americana. Esse é um projeto planejado para essas três instituições, cuja ideia é apoiar, de certo modo, as implementações das novas DCNs nos cursos de engenharia no Brasil. Nós ficamos bastante contentes de termos sido um dos dois contemplados na área das engenharias elétricas, nós somos a única engenharia eletrônica participante do projeto e a gente acabou tendo um apoio muito legal para fazer a modernização da nossa grade, a modernização do curso. Então, hoje nós temos um curso que começou esse ano, em 2021, a proposta dele bem voltada para competências, bastante delineada em termos das habilidades e do tipo de profissional que nós queremos gerar. Nós fizemos uma migração de carga bastante grande, então, hoje, mais de 400 horas que antes eram em sala de aula, passaram para laboratório. A gente está chegando quase a 50% do curso de atividades práticas em laboratório, com uma carga muito mais focada em aprender fazendo, em desenvolver as atividades, o mais próximas possíveis daquilo que a gente vai ter dentro das universidades e compartilhando bastante recurso com o que a gente tem dentro das instituições de ensino parceiras dentro do projeto Fulbright. A gente aprendeu bastante com as oito instituições participantes do projeto e também com todos os parceiros americanos que nós fizemos. Então, tivemos várias visitas, várias consultorias americanas no desenvolvimento dessa nova proposta. Dessas cooperações nasceram várias atividades bastante interessantes. Então, reformulamos as estruturas laboratoriais, a inter-relação entre as disciplinas, as questões de pré-requisitos. Então, hoje, o curso é muito mais integrado. Ele possui uma linha de desenvolvimento de projeto ao longo de todos os semestres. Desde o primeiro ano, os alunos têm contato com atividades práticas e profissionalizantes. Isso aumenta a motivação e também já dá uma ideia para o aluno de como ele vai se desenvolver, as habilidades que são necessárias, tanto para que ele continue o curso, quanto no mercado de trabalho, as atividades que vão ser próprias de execução dentro dos projetos. Meu nome é Jeremias, sou coordenador do curso de Engenharia de Controla e Automação. O curso de Engenharia de Controla e Automação, ele foi contemplado em parceria com o curso de Engenharia Eletrônica no programa de modernização da graduação, em parceria da CAPES com a Fulbright. Esse programa possibilita a troca e o intercâmbio entre os professores e alunos do curso com profissionais dos Estados Unidos. E dentro dessa troca, nós propomos uma nova estrutura curricular para o curso que possibilita que atenda não só as diretrizes curriculares nacionais, propostas pelo MEC, como também possamos adotar práticas educacionais dentre as mais modernas utilizadas hoje pelo mundo todo. Dentre as experiências que vimos adotadas pelas instituições dos Estados Unidos, algo que se destacou e vai ser implementado no curso é a parceria com empresas de forma a utilizarmos cases de problemas reais com os nossos alunos de graduação. O curso de Engenharia de Computação da Unifei apresenta um novo projeto bastante robusto. Nós temos na área de Computação, em relação ao curso de Engenharia, duas diretrizes curriculares nacionais, duas novas diretrizes curriculares nacionais. Uma focada nos cursos de Engenharia, uma característica mais geral do perfil do engenheiro, tratando as competências e habilidades, mas que trata de perfis do engenheiro, portanto, abrangente para cobrir a maior parte dos cursos de Engenharia. E tem a DCN de Computação, que é uma DCN muito específica, que trata dos cursos de Computação. O Núcleo Docente Estruturante da Engenharia de Computação da Unifei optou por tentar abranger as duas DCNs, tentando compatibilizar o que cada uma tem de melhor. Portanto, além de toda a questão do projeto Fubright, nós temos um projeto que atende tanto a DCN de Computação, como a DCN de Engenharia. A DCN de Engenharia, com esse caráter mais generalista, a DCN de Computação, num foco mais especialista. E o NDE trabalhou para atender isso da melhor forma possível, considerando as metodologias modernas de ensino. Uma das mudanças mais significativas no nosso projeto novo, além dessa característica que todos os cursos estão trabalhando em competências e habilidades, é que o nosso curso volta para o foco nas atividades práticas e na integração das equipes entre os alunos. Então, nós trocamos carga horária em sala de aula teórica por atividades envolventes, integradoras, das diversas disciplinas. Então, em uma fluidez entre as disciplinas dos vários módulos, dos vários períodos, o curso fica muito mais atrativo para o aluno, onde ele consegue perceber, desde o primeiro momento que ele entra na universidade, as ações que ele deve realizar para atingir o objetivo final na sua formação. Então, é um curso muito mais focado nessa formação integradora, onde o aluno é participante ativo na sua formação. Os resultados do IESTE incluem novos projetos pedagógicos dos cursos de Engenharia Eletrônica, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação, mais modernos e flexíveis. Currículos baseados em competências técnicas e pessoais, conforme novas diretrizes curriculares nacionais das engenharias. Aplicação de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, readequação e modernização da infraestrutura física para aulas teóricas e práticas, divulgação de experiência da Unifei em eventos internos, outras instituições e congressos, produção de capítulos de livros publicados pela ABENGE, Associação Brasileira de Educação em Engenharia, e CNI, Confederação Nacional da Indústria. Oi, meu nome é Vitória Giacomelli Baratela, sou aluna do terceiro ano de Engenharia Eletrônica. O diferencial do nosso curso aqui na Unifei é realmente a aplicação prática de todas as nossas matérias teóricas. Então, os laboratórios são o nosso diferencial. Como, por exemplo, temos a matéria de PPLE, que é aprendizado baseado em projetos. Então, a gente consegue aplicar e fazer as nossas próprias placas de circuito impresso e toda a nossa questão que envolve hardware e software, podendo aprender muito mais do que em simples teoria. Sou Ademilson Ramos, aluno do curso de Engenharia Eletrônica aqui pela Universidade Federal de Itajubá. O curso de Engenharia Eletrônica aqui na Unifei, ele proporciona ao aluno uma vivência na teoria e na prática que o mercado de trabalho também exige do aluno. Então, o aluno sai da Unifei já preparado para o mercado de trabalho. Meu nome é Igor Correa Nunes, eu faço Engenharia Eletrônica na Universidade Federal de Itajubá. E aqui o diferencial do curso é que a gente trabalha com projetos reais, de problemas reais do mercado de trabalho. Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação. Compromisso com a modernização e a qualidade da educação superior em engenharia.